E aí, galerinha, aqui quem fala é o The Vlogs e o Minecraft, né? Se você quiser esse vídeo, você vai gostar mais. E galera, hoje é uma nova série aqui nesse canal, né? Hoje eu irei estar fazendo minha cidade no Minecraft, galera. Que legal, né, galera? Então, eu começo fazendo isso, ó. Primeiro a gente vai pegar concreto cinza. Vamos pesquisar por concreto. E vamos procurar o concreto cinza. O concreto cinza, sim, esse. E agora, concreto amarelo, galera. Agora, o que nós vamos fazer? A gente vai quebrar dois bloques, assim. Um, dois, três, quatro, cinco. Depois eu vou deixar o download do Minecraft, assim. E aqui, né, já volto, galera. Tá, agora, dois, assim, assim, né? E cinco, de conta não. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só com 18 bloques, só. Um, dois, três, quatro. Quando eu terminar de quebrar, eu volto. Galera, aí agora eu vou e vou quebrar tudo. Vou quebrar tudo, tá? Aí, quando eu terminar tudo, eu volto. Terminei de quebrar, galera, tudo. Agora, com o bloco de completo, eu vou fechar dois, assim, de lado, ó. Vim fechando, ó. Quebra, vai fechando, ó. Quebra não, né? Devei errado. Então, eita. Aí eu vou fechando, ó. Vou fechando. Vou fechando. E aí, eu vou fechando, né, aí, algumas falhas que tiver, vai arrumando. Tipo essa, ó, que tá todo o que eu preciso. Nossa, a sensibilidade também é muito, é, do, eu sou muito ruim. Só, pra trabalhar assim mesmo, mas, porque eu tô na versão 1.19, porque eu não vou, não gosto. Aí, pronto. Aí, agora aqui no meio, eu vou fechar o bloco melhor. Amarelo, bloco amarelo, eita, e desse lado eu vou fechar com, eita, nossa, galera. É por isso que eu tava com uma pá também, pra terminar de ter um bloco de grama, até com um bloco de grama, caso acontecesse alguma coisa dessa. Aí, aqui, eu vou e fecho tudo de novo com o bloco de concreto assim, né? Terminei de quebrar, galera. Galera, eu também vou colocar addons de carros, tá, galera? Vou colocar addons de carro, né, pra gente tá podendo andar aqui. E já terminei de fazer o asfalto, né? Vou colocar addons de carro, aí a gente vai poder andar nesse asfalto, né, galera? Por isso que eu já tô falando que essa série vai ser muito legal. Você vai acompanhar eu, do começo até o fim, com toda necessidade, galera. Ai, deixa eu te tirar uma print aqui, né, galera? Porque essa vai ser a terminei do vídeo. Terminei de tirar a print e já já eu volto com vocês. Pronto, galera, desculpa o barulho de fundo, tá? Porque já tá bem corrento aqui dentro de casa. Tá, agora, galera, eu vou fazer a calçada. Começando a pegar um bloco, né? Eu acho que eu vou pegar a laje de pedra. A laje de pedra. Agora procurar a laje de pedra, a laje de pedra, aqui, ó. E pra fazer a calçada, eu vou fazer assim, ó. Vou indo fazendo assim, né? Vou... Vou construindo. Tá? Vou construir. Eita! Virou um bloco, né? Aqui também, ó. Desse lado. Desculpa o barulho da minha mãozinha, tá? Hum, é... Eu acho que não vai isso aí no vídeo, né? Mas, galera, aqui, eu já fiz essa parte da calçada. Agora eu vou fazer essa parte, tá? É... Vou fazer essa parte, ó. Vou... Eita, galera! É... Aqui, ó. Vou vim daqui. E... Vou vim colocar mais o bloco. Eita! Vou deixar aqui. Vim quebrando o bloco. Tá. Aí, ó. Aqui. Eu... É... Vim aqui de calçado, né, galera? Hein? Top, né, galera? Já tô fazendo a nossa mini avenida. Agora, galera... Agora, galera... Tô parecendo a cebolinha, falando ele. Agora, galerinha. A gente tem que fazer uma construção pra minha cidade, né? Eu vou começar fazendo uma prefeitura, galera. Eu vou estar precisando de bloco de tijolo, né? Tijolo... Vamos procurar aqui, ó. Tijolos. E vou estar precisando de quartzo. Bloco de quartzo liso. É esse daqui? Não. É esse. Pilar de quartzo. Sim. É esse. Agora, galera... Aqui. No pilar de quartzo. Vou estar vindo... Ó. Vou estar vindo... Um, dois... Aí eu venho aqui. Sobo cinco blocos de altura. Três, quatro, cinco. Cinco. E aqui, ó. Eu venho... Um, dois, três... Do lado... Mais cinco blocos. Tá ficando bem alto, né, galera? Eu acho que eu vou estar fazendo algumas colunas aqui pra trás, né? Acho que eu vou fazer uma aqui, ó. Vou fazer algumas colunas aqui pra trás, né? Fazer algumas colunas. Ó. Fazer algumas colunas, ó. Pra ficar... Bem bonita, né? Agora já temos duas colunas pra trás. E aqui desse lado vai ter duas colunas pra trás também. Tá, galera? Tem duas colunas pra trás também. Vamos ver a nossa, né? Vou ver aqui. Vamos ter duas colunas pra trás também. E isso aí. Isso aí. Tá bom? Olha como tá ficando. Que bonita a nossa prefeitura, né? Porque eu tô construindo uma prefeitura. Porque se eu tô fazendo cidade, eu vou ser o prefeito, né, galera? Né? Galera. Eu vou dar uma arrumadinha na minha prefeitura. Vou colocar todas as paredes. E quando eu terminar de fazer essa prefeitura, eu volto o vídeo com você, galera. E é isso, galera. Tô construindo uma nossa prefeitura aqui, né? Eu vou terminar de construir amanhã. Eu vou aumentar essa rua. Essa avenida. Eu vou aumentar. Eu vou colocar a placa de fare. Vai ficar muito top, galera. E é isso. Fique com o vídeo de amanhã. E é isso.